Bom dia, bom dia, flores do dia. Minha vassoura está ali porque eu estou o que? Arrumando a casa, gente. Sossô está ali, ó. Oi, meu amor. Você tá com fome, né? Sim. Oh, meu Deus do céu, gente. Sofia, ela dormiu bem essa noite, graças a Deus. Não reclamou de dor. Mas, gente, ontem foi uma luta pra dar o remédio a ela. Tu soltou pum. Ela tá com bastante gases. Gente, o que que acontece? Sofia dormiu, graças a Deus, dormiu bem, descansou, eu também descansei. Ontem foi difícil dar o remédio a ela porque esse novo remédio, gente, é de limão e ela não aceitou de jeito nenhum. O outro de morango, ela pedia pra tomar. Mas o de limão, realmente o de limão é mais ruimzinho, né, gente? Aí, o que que acontece? Ontem, né, a gente tentou dar o remédio pra ela. Ela fez ânsia de vômito, não conseguiu tomar o remédio. O Silvio colocou um pouco de leite. Aí foi que ela conseguiu tomar o remédio assim, com um pouco de leite. No meio da madrugada, ela pediu o leitinho, o Silvio fez pra ela. Quando ela acordou, gente, eu perguntei se ela queria mais um leitinho, né, porque tinha que dar o remédio pra ela. Ela disse que sim. Aí eu botei o remédio no leite. Gente, botou pra dentro e jogou tudo pra fora. Vomitou tudo. Aí eu tentei dar pão, tentei dar biscoito. Ofereci um monte de coisa. Ela não quer comer de jeito maneira. Não quer comer. Ó, bebendo água, né? Daqui a pouco bota tudo pra fora. Aí ela pediu água. Aí bebeu água. Aí quando passou uns 20, 30 minutos assim, pá. Jogou tudo pra fora de novo, gente. Oi, meu amor. Olha o círculo. O círculo, vamos lá fazer. Aí eu tô deixando ela brincar um pouco ali no computador. O que é que eu fiz, gente? Pedi um leite pra ela, mais levinho, né, que é o sem lactose. Pra ver se ela aceita que pelo menos ela consiga se alimentar, né, com leitinho. Pelo menos isso. Mas eu vou tentar fazer uma carninha ali pra ela. Ver se ela aceita também. Coração é vermelho. Que lindo. Aí eu pedi agora. Daqui a pouco chega. E, gente, ó. Olha pra isso aqui. Tudo sujo. Que a Sofia vomitou. Então eu tô botando roupa pra lavar ali. Já botei algumas coisas que ela sujou também pra lavar. Aquela ali eu separei. Quando terminar lá a máquina eu boto essas roupas. E graças a Deus. Hoje saiu solzinho. Então, ó. É bom pra secar a roupa. E tome-lhe beber água, né, filha? Mas com fé em Deus não vai fazer mal, não. Em nome de Jesus, né? Ela tá reclamando que ela está com fome, mas ela não quer comer nada. Então. Difícil, gente. Mas é isso. Eu coloquei um louvor ali pra eu ficar ouvindo. Enquanto eu arrumo a casa, né? Eu organizo a casa. E vou fazer a carninha dela ali. Vou me adiantar, gente. Porque não é fácil. Não está fácil. Tá dando uma dozinha dela, gente. Eu preciso dar o remédio. Porque ela não conseguiu tomar o remédio ainda. Então eu preciso ver se ela come a carninha. Quando o leite novo chegar. Eu vou dar o leite com remédio. E com fé em Deus ela vai segurar na barriguinha dela. A gente acabou de chegar. Pedi um cotonete também. Que ele estava sem. E o leitinho dela. Vou dar a carninha a ela agora. E depois o leitinho. Vamos ver como é que ela vai aceitar. A pior coisa é a gente ver nosso filho doente, né? Se eu pudesse pegar lá tudo assim pra mim. Tudo que ela está sentindo pra mim, né, gente? A gente se sente incapaz. Né? Que a gente tenta ajudar. Mas tem coisas que, infelizmente, é só o corpo dela mesmo. Né? A gente dá todo o cuidado. É complicado. Tá aqui assistindo. Botei um desenho pra ela agora. Deixa ela bem relaxada. ver se ela fica... ver se ela fica... bem... Oi. Vou dar a carninha a ela agora. Oi, meu amor. Pula sem parar. Sofia ama música, gente. A gente está tocando aqui. Pula, pula. Pula, pula. Crescer e estourar. Pipoquinha. Tá crescer e estourar. Oh, pula. Não está crescer. Tarará. 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 É. Tur legislation. Por favor. Arthur. mudinha. Carvalho. Gente, hora do cochilo. Da tarde. Está turns. Dá tá turns. Há. Nossa. Tu quer deitar no lugar da mamãe? Gente, vai dar 4 da tarde Mas Como ela tá tomando remedinho Acho que eu nem falei pra vocês, né Que graças a Deus Ela comeu a carninha E não vomitou, gente Aí eu deixei, né Ela à vontade pra pedir as coisas Não ficar insistindo Aí Acho que tipo Umas duas horas depois Ela pediu leite Então aproveitei e coloquei o remédio No leite, então ela tomou tudo E não colocou Pra fora, gente, porque o leite é mais Leve também, né, que é o Sem lactose E tá aqui, gente, olha Você vai dormir? Ah Coloquei agora o Coloquei o A essência ali O óleo de O óleo essencial Eita O óleo essencial de eucalipto, gente Que eu bem vi uma Muriçoca doida Por ali Aí eu botei aqui dentro Pra não picar a Sofia Né, mamãe? Tá bem, gente Ela tá bem melhor Graças a Deus A gente recebeu Mensagem, né Filha da tia Da amiguinha da escola Né, meu amor? É isso Deixa eu fechar aqui Essa parte da cortina E eu acho que eu vou cochilar Junto, gente Ó Eu botei eucalipto E Como é que fala? E Alecrim Eu vou cochilar junto Vai ficar escuro agora, gente Porque Né, pra eu ter Forças Pra mais tarde Vou ter testes E o que que acontece, gente O Como ela vai dormir agora Provavelmente mais tarde Ela vai dormir um pouco mais tarde, né Aí Eu Vou estar disposta Tirar o cochilinho Daqui a pouco o Silvio chega Mas é isso Simbora Eu saio do banho Eu me dou de cara com essa cena O que que tu tá fazendo com teu pai, filha? Sou pai de menina, né Pai de menina, é isso Sossô, o que que você tá fazendo com o papai, Sossô? Tá linda, ô linda Olha uma tela, tá Ai A parte Já tem pouco Meu Deus Olha lá, olha lá, olha lá Eita Bagunça que ela vai fazer Não é fácil, não Ô, Sofia Tu tá com quatro na cabeça Tu quer mais, Sofia? Cuidado, minha filha Você apoiai muito, não Eu do papai Bota no pai Meu Deus Isso é que é a mal Isso é que é a mal A tiara Isso é só não tem mais Ela se olhando Ai, Jesus É culpa do teu pai É culpa do teu pai Um monte de brinquedo Um monte de brinquedo espalhado Que ela já pegou um monte de brinquedo Jogou aqui O Silvio já pegou Já botou lá Ela já pegou Já botou aqui de novo Olha, está uma confusão Ardeixa, né, gente? É bom ver ela brincando Com energia E é isso O remedinho só Tá dando um pouquinho de diarreia nela Que a médica falou Que ia dar mesmo Peraí, gente Tô de barriga cheia Ela tá Tá bem Não tá sentindo dor Desculpa, gente Nossa Um pouco De barriga cheia Eu comi mais Comi demais Comi muito Não tá reclamando de dor Graças a Deus Tava molinha Assim Ainda tá um pouquinho Mas tá começando a brincar Né A fazer as artes dela A conversar Mas é isso, amores Eu vou terminar esse vlog por aqui Amanhã eu gravo O nosso dia pra vocês Infelizmente Essa semana A Sussur Não vai Não vai poder ir pra escola Né Que eu vou deixar ela se recuperando Mas segunda-feira Com fé em Deus Ela volta Pra escola Em nome de Jesus Mas é isso, amores Muito obrigada Por nos acompanhar Um beijo E nós não esquece do like Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Pia, pia Pia, pia Pia, pia Pia, pia Pia Pia, pia Pia, pia Este dia Quero ver do Gia Se luvia Mato balão do céu Dia, dia, estreia Dia, dia, estreia Pé com medo, se luvia Muito bem, meu amor